E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um jogo muito top aí, no estilo Fortnite Vocês vão ver que o jogo é massa demais, quero dar os créditos ao meu camarada 4play, tá? Eu vim no canal dele, tô trazendo aqui pra vocês aqui, beleza? O canal dele tá na descrição aí, se você não conhece, dá um pulo lá, beleza? Dá uma moral pro camarada lá, que o canal dele é top, cara O joguinho é da hora, é no estilo Fortnite aí, mais um Battle Royale pra gente, beleza? Olha isso, vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos ver nessa paradinha aqui, ó, repara aí, ó Tem um personagenzinho ali, boladão, ó, ó, moleque Joguinho top, essas paradas aqui, ó, tá bloqueada ainda, ó, tá vendo? Tá em... o jogo tá no começo, beleza? Tem que melhorar muita coisa aqui ainda, no jogo aqui Já coloquei meu nome lá, Tubarão, ó, tem um solozinho aqui Toma no level 1, e vamos lá, vamos partir pra um fight aqui E vamos ver, galera, vamos ver, é online, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer nessa brincadeira aí, olha aí o mapazinho aí, ó Tem as armas aí, vocês conseguem... é muito parecido com... Fortnite, tá? Agora eu não sei se vai ter modo construção no jogo, tá? Vamos ver, pode ser que mais pra frente tenha, né? O jogo é top O link desse jogo tá aí na descrição, beleza? Pra vocês baixarem E... parece que tem que baixar direto pela PKPUR Vou deixar o link da PKPUR aí pra vocês baixarem também, né? E vamos lá, vamos que... Vamos que a parada aqui vai ficar insana aqui Ó, aqui tá no modo de espera, tá, galera? Tá no modo de espera Ah, tem uns poder... Ah, então é isso daí, né? Uh, moleque! Que macumba é essa Tu não gira a tela não, né, cara? Tu não gira a tela Esse que é o grande detalhe da parada Tu pula Vamos lá, galera, vamos lá Olha aí Ah, moleque! É do tubo esse jogo Olha aí, o tubarão aí, ó Olha o nome do jogo aí, ó, galera, ó Deone Vamos pular logo aqui Vamos pular logo aqui Que a gente precisa de item, cara A gente precisa de item Beleza A gente tem que farmar uma paradinha legal, cara Vamos vir pra cá E cair logo no pegueira Que a gente vê o que acontece aqui, tá? Vamos ver aí Se a gente consegue dar uma farmada legal em armas Que é muito importante Armas é logo de cara, né? Todo jogo de tiro, né, cara? Nesse estilo aqui é arma, né? Uma parada Beleza Peguei o que aí? Ah, é roladinha É roladinha Cadê? Pra cá não tem nada Vamos ver aqui, ó Só peguei a porra da roladinha aqui Vamos ver aqui, ó Dentro dessa casa aqui Se tem alguma arma top aqui Mochila Beleza? Outra mochila Pega aí, ó Revolver É melhor do que nada, né, galera? Melhor do que nada O revólver, né? Mochila Capacidade 3 Não, capacidade 6 aí, ó Beleza Vamos lá Ficar esperto, hein, galera? Olha Ah Interessante, hein Ih, moleque Olha isso Rapaz Tu consegue subir na escada, malandro Que que é isso? Abre aí, ó Show Opa Que arma é essa, malandro? 150, mano 150 mochila Opa Trocou a mochila ali, ó Bandagem Ah A parada vai E troca sozinho, ó Corre não, parceiro Não corre não que eu vou te pegar, parceiro Não corre não que eu vou te pegar Ah, ele tá aqui, ó Ah, vai morrer, parceiro Tu vai morrer, mané Tu vai morrer Ah, olha isso, galera Ah Moleque Que isso, moleque Show Show de bola Quero mais nada dele, não Capacete Beleza Show A shotgun Vamos trocar pela shotgun, né? A verde Vamos pegar a verde Isso aí, ó Caraca É muita arma aqui, hein, galera É muita arma Um killzinho pra gente aí, ó Show Mandamos bem na parada Opa, tem vários itens ali E pior que o cara tentou pegar o tubo de surpresa, galera Isso que eu fico, porra, injuriado Não aguentou a pressão Não quero saber bagulho de moita, não, parceiro Não quero saber bagulho de moita, não Ah, dá pra pular aqui, ó Ó Só apertar aqui, ó Opa Peguei um bagulho aqui Que isso, moleque Que armessa Vamos ver Tem 12 munição, mano Não Vamos ver, vamos ver Vamos ver o tiro dela Não, 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 não Vamos pra essa daqui mesmo Beleza Show Vamos pra essa arma aqui Mochila 3 Granada de... Vamos lá, vamos lá Vamos abrindo aqui as paradas aqui Essa portinha aqui Tá zoeira, mano A shotgun Arrebenta a mar, né Porra Eu preciso de... Preciso de munição, galera Preciso de munição Revolver não Porra Essa parada de... De munição Vai quebrar a firma, cara Não dá pra usar Munição aqui Que esse... A shotgun do maluco Nem me tava... Nem tava me dando dano Entendeu? Nem tava me dando dano Então Ó Que isso aqui Pistol Boa Pega aí Joga na mochila Vamos entrar aqui, né Vamos entrar aqui Pula aí, garoto Pula aí Porretão Pra que eu quero isso? Não, não quero isso não, cara Quero munição Caraca, moleque Isso aqui é uma pistolinha, cara Isso aqui é uma pistolinha Quinze vivos aí Já matamos um Tá bom Fica ligeiro aí no mapa, tá, turma Fica ligeiro no mapa Beleza Porra Tô invadindo as paradas todas aí, ó Não tô conseguindo a munição, cara Aí O que é isso aqui? Detector Equipei Show Opa É a pistola, né É o revólver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaz Porra Aquela arma ali é sinistra Eu não peguei ela, cara Que isso? Como é que eu não peguei aquela arma, mano? Mete o pé, turba Mete o pé que ele tá vindo atrás Dez vivos Que arma boladona, cara Eu não peguei ela Vamos meter o pé, cara Vamos meter o pé daqui Beleza Pula aí, ó Vamos lá pra safe lá Que a safe tá vindo O cara tá vindo atrás do tubo ali Vamos tentar pra gente poder se curar, hein, cara Vamos tentar pra gente poder se curar Porque a nossa arminha não é para a paredele, não Dá pra tirar da mão? Ah, dá Ele corre mais Show de bola Beleza Vamos lá Vamos lá Deixamos ele pra trás ali Rapaz Tem oito vivos aí A cobra fumou agora, malandro Caraca, cara Vambora, vambora, tuba Vambora Corre aí Tinha que ter o botão de correr, né Será que tem aqui? Eu não tô vendo na tela Ó, tem um cara ali, ó Puta merda, galera Ih, olha isso Caraca, malandro Ah, moleque Um fio, galera Um fio O maluco tá vindo atrás, cara Já era, já era Já era Caraca, ele errou, ele errou Vai dar não, malandro Que isso, cara Eu quero me curar aqui, cara Cinco player Aqui tem outro aqui, ó Corre pra lá, tuba Corre pra lá Pra gente poder Será que ele vai subir? Sobe Caralho, consegui subir, mano Consegui subir Vamos meter o pé aqui Vai ser difícil Beleza Mas vamos que vamos Tem um cara aqui já, ó Tem um cara aqui já, mano Já era, já era, galera Já era Já era, não deu Eu espero que vocês tenham gostado Do jogo aí Valeu Brota o like de vocês O joguinho é massa, tá Ficamos em quinta aí Tomo junto Abração Fui Fui Tchau.